Essa é a história de um chaveiro fracassado, que após ter sido invocado em outro mundo, se tornou o aventureiro mais importante de todos. A história começa em uma masmorra, e o nome do nosso protagonista é Saitou, que usando ferramentas de chaveiro, consegue abrir facilmente uma porta secreta. Ao abrir essa porta aí, o Saitou e o seu grupo se deparam com uma outra porta. E como essa outra porta tinha um bloqueio mágico, o mago do grupo, o tal do Morlock, ajuda o Saitou retirando toda a magia da porta. Feito isso, o grupo finalmente chegou no baú de tesouro que eles tanto queriam. Só faltava o Saitou abrir ele mesmo. Porém, o baú era um monstro, e por causa disso, a guerreira chamada Raelza foi lá e meteu o facão no monstro. Vendo que o elmo da Raelza estava meio solto, e isso poderia causar algum problema no meio de uma luta, o Saitou pediu para ela tirar o elmo da cabeça, e usando um martelinho, ele consertou o bagulho ali mesmo. Revelando não ser só um chaveiro, mas na verdade, o cara faz é tudo. Já no lado de fora da masmorra, o Saitou pergunta para a Raelza e para a fadinha do grupo, se o Morlock é realmente um grande mago. Em resposta, elas contaram que sim, afinal de contas, ele é um mago de nível 80, e se você for comparar o nível dele com a das outras pessoas, basicamente o cara era para ser muito overpower, já que a Raelza é apenas nível 40, a fadinha é nível 30, e o Saitou está no nível 8. No entanto, mesmo sendo tão poderoso, as duas garotas dizem que não podem contar muito com o Morlock, já que o cara é totalmente virado no Alzheimer e vive se esquecendo de tudo. De volta a maismorra, o Saitou estava prestes a ser atacado por um monstrão. No entanto, o Morlock entrou na frente dele e começou a recitar uma magia para derrotar o monstro. Porém, o véio acabou se esquecendo do feitiço, e no final, quem salvou todo mundo foi a Raelza. Daí, enquanto a Raelza estava dando uma bronca no Morlock por ele estar cada vez mais se esquecendo dos feitiços, o Saitou estava lá se considerando um fardo para o grupo. Então, para poder oferecer mais de si mesmo ao grupo, o Saitou tomou uma atitude e pediu para o Morlock o ensinar e os encantamentos mágicos, a recitação da magia. Então, a cena corta e vemos o grupo numa situação desesperadora. E em frente a uma horda de monstros atacando eles, novamente o Morlock toma a frente para fazer o seu feitiço. E como esperado, ele esquece o feitiço de novo. Mas dessa vez, o Saitou dá um grito e conta a frase que faltava para o feitiço ser completo. Com o feitiço completo, o Morlock faz uma rajada de fogo poderosa que vai totalmente à horda de monstros. Vendo isso, a Raelza pergunta se o Saitou tinha aprendido todos os feitiços do Morlock. E ele responde que todos não, mas a maioria sim. E ele fez isso apenas para poder ajudar o grupo. Sim, galera, o cara ficou estudando magia para ajudar o Morlock quando ele se esquecer de algum feitiço. E depois disso tudo aí, o Saitou foi abrir mais um baú. No entanto, ao abrir o baú, uma luz estranha foi emitida e o Saitou caiu num buraco. Ao ter caído de tão longe, o Saitou acabou quebrando a perna. E como consequência, ele não conseguia mais se mexer para sair dali. Nesse momento, o Saitou pensou que ele era apenas uma pessoa contratada para abrir fechaduras. E por conta disso, ele pensa que ninguém iria querer salvar alguém como ele. Nesse momento, o Saitou se lembrou dessa vida passada. Onde ele era totalmente descartável em seu emprego e ninguém sequer sentia falta dele. Porém, para a surpresa do nosso protagonista, o grupo de aventureiros que estavam com ele aparecem. E o resgatam dizendo que não podiam perder alguém tão importante como ele. E que ninguém poderia substituí-lo. Já no início do episódio seguinte, o grupo do Saitou estava enfrentando um monstrão cobra. Daí como a Raelza tinha medo de cobra, sobrou para o próprio Saitou enfrentar o bichão. E graças a uma magia que o Morlock estava lançando, o Saitou consegue derrotar a cobra tranquilamente. Daí com a carne desse monstro aí, o Saitou tem uma ideia de preparar uns espetinhos de cobra. E mesmo relutante, a Raelza acaba comendo e amando. E aí eu vou te falar que eu estava até com vontade de comer de tão bonitinho que o espeto estava. Mentira, mentira, eu comia não. Bagulha de cobra. Comida japonesa, eu não gosto. E dentro de uma masmorra, é mostrado que existem diversos tipos de armadilhas nos baús. E entendendo sobre essas armadilhas, o Saitou sabia exatamente quais baús ele não deveria abrir. E no meio desses baús todos, o Saitou encontra um baú com uma armadilha que parecia ser muito simples. Então ele pegou o seu alicate e cortou alguns cabos de aço dessa armadilha doida aí. O fato do cara fazer isso acaba impressionando todos do grupo. Pois segundo eles, esses cabos eram forjados por anões cabulosos. E cortar esses cabos aí é um feito lendário. E enquanto o nosso protagonista trabalhava, o Morlock estava todo empolgadão chamando o nome dele. Obviamente nesse momento, o Saitou pede por silêncio. Para ele conseguir ficar concentrado e não fazer nenhuma merda. No entanto, esse discurso não valeu de nada, pois logo em seguida ele fez merda e ativou uma armadilha. Como consequência, um bagulho viscoso cai na Raelza e derrete toda a armadura dela. E bom, foi armadilha para ela e bênção para o nosso protagonista. Amém. E em seguida, o Saitou tenta abrir um outro baú novamente e ele ativa mais uma armadilha. E sinceramente até agora, eu não vi eles acharem uma moeda de ouro sequer. E bom, essa armadilha acabou levando o Saitou e a Raelza para um outro lugar da masmorra. Nesse momento, um Megazord aparece e a Raelza é obrigada a enfrentar ele sozinha. Vendo que não tinha como vencer, a Raelza pede para o Saitou fugir e deixar ela lá para morrer. No entanto, o Saitou faz o contrário, escalando o monstro pelas costas e usando aquele bagulho viscoso lá para derreter uma parte do monstro. E no fim, a Raelza conseguiu cortar aí o golem de ferro ao meio. E esse líquido viscoso que no caso é um slime só foi útil porque ele tem o grande poder de derreter ferro. Porém, antes de ser finalizado, o monstro pegou o Saitou com a mão e esmagou o cara sem dó nem piedade. Acabou o anime. Mentira, quando o Saitou estava quase morrendo, a Raelza bebeu uma poção estranha que ela tinha guardado. E com um beijão, ela conseguiu basicamente reviver o cara, porque já estava quase morto. Olha os ossinhos dele aí, que lindo. E já no início do episódio seguinte aí vemos o Saitou usando o seu alicate novamente para cortar um cabo. Mas dessa vez, o alicate acabou quebrando. E isso faz o Saitou ficar todo para baixo, pois nesse mundo não existem muitas pessoas que conseguem consertar um alicate. No entanto, o Morlock acaba com a tristeza do nosso protagonista, revelando que existe um certo anão que poderia consertar facilmente esse alicate. Porém, esse anão vivia preso dentro de uma masmorra, exatamente atrás de uma porta com mais de 100 fechaduras. E por conta dessas fechaduras, é basicamente impossível entrar na sala dele. Bom, pode ser impossível para todos, mas não para o nosso protagonista, porque o cara é um chaveiro. E um tempo depois, vemos que o Saitou realmente conseguiu abrir todas as fechaduras. Feito isso, o anão conserta o alicate dele e ainda oferece um jantar para todos. E enquanto o geral estava felizão, enchendo a barriga e bebendo, o Saitou estava lá pensando se o anão não poderia fazer uma arma de fogo para ele. Já que assim, ele seria bastante útil nas batalhas. Mas como o Saitou não queria trazer esse tipo de coisa para esse mundo, ele acabou desistindo. Burrão, se fosse eu, pedia logo um oitão, um 38, ponto 50, bazuca, ah, melhor a Nuki logo, quero ver o monstro peitar. No dia seguinte, por algum motivo, o Saitou pegou um resfriado. E obviamente, ele não pôde ajudar a galera na masmorra. Como consequência, o seu grupo acabou enfrentando uma grande derrota. Então, eles foram até o quarto dele todo surrado e pediram para que ele ficasse melhor logo. Pois sem ele para dar auxílio, eles basicamente são os inúteis. Depois disso, vemos o Saitou numa lojinha de armaduras e armas. Para essa vendedora, ele conta que no seu antigo mundo, ele trabalhava em uma loja parecida. No entanto, o trabalho dele era totalmente desvalorizado e ele chegou até mesmo a ser demitido. Daí, enquanto o Saitou estava voltando para casa, o nosso querido e famoso caminhão do Isekai apareceu. E o nosso protagonista só não morreu, pois ele foi invocado do nada nesse novo mundo. E eu confesso aí para vocês que eu fiquei muito feliz com o caminhão do Isekai aparecendo, pois Isekai sem ele é algo muito triste. É tipo um cachorro quente sem o pão. Ou sem a salsicha. Ai, Zadaman. Depois de contar isso aí, o Saitou foi investigar os andares mais baixos da masmorra. Até que do nada, ele encontrou um aspirador de pó. E seguindo esse aspirador de pó, o Saitou junto do seu grupo encontraram um novo labirinto da masmorra. Obviamente, isso lotou a entrada da masmorra, já que geral queria pegar os novos tesouros desse labirinto. Porém, o Saitou era diferente de todos. Ele só queria pegar o aspirador mesmo. Na fila para entrar na masmorra, o grande herói do reino foi falar com o Saitou. Basicamente, o cara agradeceu o Saitou por ter descoberto esse novo local, mas ele disse que quem iria pegar todos os tesouros seria ele. Nesse momento, o grupo do Saitou ignora totalmente o cara e, afinal de contas, o cara é retardado. Logo em seguida, uma dupla sai da masmorra e mostra o ter matado um monstro de classe lendária. Vendo aqueles dois, a Raelza pede para o seu grupo tomar cuidado com eles, já que provavelmente essa dupla é o grupo mais poderoso que está ali. Já dentro da masmorra, o grupo do Saitou estava enfrentando uma tartaruga cabulosa. E como o Morlock estava dormindo graças a um veneno, a Raelza não estava conseguindo vencer a tartaruga sozinha. Do nada, uma garota derrota o monstro e, como recompensa, ela exige o baú que o grupo do Saitou tinha conseguido. Após fazer o pedido, a garota conta que o parceiro dela é um ladrão profissional. E com as habilidades dele, abrir esse baú seria moleza. No entanto, o cara não consegue abrir esse baú de nenhuma forma e, por conta disso, o Saitou oferece sua ajuda para abrir. E vendo o rosto do Saitou mais de perto, a garota que se chama Lalissa confirma algo. E esse algo era que o Saitou é exatamente o tipo de parceiro dela. Ao ouvir isso, o nosso protagonista nem liga. E quando o nosso protagonista entrega o tesouro do baú para a garota, ela fica toda coradinha, mostrando que não é só parceiro que ela quer, ela quer algo mais, se é que vocês me entendem. Eu só sei que depois disso, o Saitou de alguma forma se separou dos seus amigos. E enquanto caminhava, ele encontra um monge. Esse monge aí é um dos parceiros do herói. E mesmo ele sendo um monge, o cara é totalmente desumilde. E mesmo esse monge vendo que o Saitou estava cheio de fome, o cara vai lá e pega umas batatas secas e fica comendo sozinho na frente do nosso prota. Porém, para a surpresa do monge desumilde, o Saitou saca um sandubão do Subway e ainda oferece um pouco para ele. E isso acaba fazendo o monge aí de rosto horrível ficar comovido, pois ele é uma pessoa tão ruim com as outras pessoas que nem mesmo o herói gostava dele. E mesmo assim, o nosso protagonista acabou sendo uma pessoa gentil ao ponto de oferecer o seu Subway para ele. E logo depois disso, o grupo do Saitou chega e esse monge aí, o tal do Mon Pui, fica com uma certa inveja pela forma que o grupo do Saitou se importa com o cara. Nesse momento, o grande herói chega e diz que estava procurando pelo Mon Pui faz tempo. E ouvindo isso, o Mon Pui entra em lágrimas. O bicho em feito. Depois disso, a cena corta e vemos a Raelza enfrentando um monstro. E apesar desse monstro ser forte, ela garante que poderia vencê-lo no próximo ataque. Daí na hora em que a Raelza iria finalizar ele, uma elfa entra na frente dela e derrota a criatura. E depois de roubar a kill da Raelza, ela ainda tem a audácia de ficar pedindo em troca o tesouro do grupo. Irritada, a Raelza acaba discutindo com a elfa e no fim, as duas resolvem fazer um duelo para decidir quem iria ficar com o tesouro. Na disputa, a elfa acaba tendo vantagem por ela ser muito mais rápida. Dessa maneira, ela aplica vários ataques na Raelza. Para vencer a elfa, a Raelza retira algumas partes da sua armadura, já que assim ela ficaria um pouco mais rápida. Porém, por algum motivo, a roupa dela acabou se desfazendo. No fim, a briga foi cancelada e o grupinho da elfa acabou desistindo do tesouro. Continuando a sua jornada na masmorra, o Saitou encontra novamente o aspirador de pó. E seguindo o aspirador de pó, o Saitou acaba encontrando uma sala secreta, cheia de itens do mundo moderno. Logo ao entrar dentro dessa sala, uma fadinha lança uma magia de luz e do nada, um ninja aparece atrás do Saitou para matá-lo. Nesse momento, a Raelza consegue impedir o ninja de matar o nosso protagonista. Em resposta, o ninja utilizou uma magia que paralisa as pessoas pela sombra. E depois de fazer isso, o ninja já partiu para matar a Raelza. Do nada, uma flecha acerta o ninja e essa flecha foi lançada por um anão. E depois de tomar um rajadão mágico do anão, um ninja resolve recuar junto da fadinha. Logo em seguida, o anão de nome impronunciável olha o Morlock e revela ser um ex-aprendiz do velho. Porém, como esse velho é ligado no Alzheimer, ele nem mesmo se lembra do anão. Então, o anão revela que o Morlock era um mago super conhecido há 20 anos atrás. Mas que durante uma viagem em busca de uma magia proibida, o Morlock acabou sumindo e deixando o mundo inteiro sem notícias sobre ele. Do nada, uma kunai acerta o anão e o ninja aparece novamente, dessa vez com uma dupla de demônios. E vendo um pouco do passado desse ninja, é mostrado que ele queria salvar uma bruxa que tinha envelhecido após ele ter beijado ela. E a única forma de salvar essa bruxa aí é pegando umas escrituras lendárias da masmorra que foram escritas pelo mago supremo que controla o tempo. Voltando para a luta, o grupo do ninja tá lá atacando uma pressão imensa no grupo do Saitou. E mesmo com o Morlock usando uma magia de alto nível dos demônios, eles não levam dano nenhum. De repente, um demônio pega o Saitou e esmaga ele. No entanto, o corpo do Saitou se transforma em flores. E vemos que isso aconteceu graças a uma magia do parceiro da Lalisa. Nesse momento, o grupo da elfa e o grupo do grande herói e toda essa galerinha aí se juntam para vencer o grupo do ninja. E vendo que não tinha como derrubar essa tropa toda aí do Saitou, a fadinha inimiga corta as asas mágicas dela e se funde com o ninja e os demônios. Para se transformar num monstro trevoso. Com essa forma aí de monstrão, a fadinha coloca pressão em geral e mesmo com o Morlock usando uma magia do mais alto nível, ela sai ilesa. Para vencer esse monstro, o Saitou pede para o Morlock usar uma magia de parar o tempo. Já que segundo o Saitou, o Morlock tinha uma magia dessas escondida em um dos seus livros. Não só isso, mas de alguma forma, o Saitou sabia que o Morlock tinha sido a pessoa que o invocou nesse mundo. Nesse momento, um flashback do Morlock se inicia. Na época, o cara tinha uma filha. Mas por desejar ainda mais conhecimento mágico, ele sempre foi um pai ausente. Certo dia, a filha dele acabou ficando doente. E ao invés de ficar em casa para cuidar dela com magia, o Morlock deixou a mulher e a filha doentes sozinhas em casa. Já que na época, algumas sacerdotidas iriam chegar em breve para curar a menina. Não só isso, mas ele estava muito ocupado em se tornar o mago mais reconhecido pelo reino. Daí no dia seguinte, o Morlock chegou todo feliz em casa e mostrou que ele finalmente tinha ganhado o título de Grande Mago. No entanto, chegando em casa, o Morlock descobriu que a sua filha tinha morrido no dia anterior. E isso tudo só aconteceu porque o Morlock gastou dinheiro demais com as suas pesquisas e a sua família acabou ficando sem dinheiro para contratar as sacerdotidas. Sem dinheiro, a mãe da garota não levou a pequena para o hospital e ficou esperando que o pai dela curasse a própria filha. Conclusão, no fim de tudo, a mulher dele foi embora e ele perdeu a filha. Daí, em um momento de raiva, o Morlock derrubou todos os seus livros e acabou encontrando um livro especial. Esse livro falava sobre uma certa magia de tempo que tinha dentro de uma masmorra. E entrando nessa masmorra, o Morlock encontrou umas escrituras numa sala cheia de coisas de outros mundos. No entanto, ele não encontrou a magia que ele tanto queria, que no caso, era uma magia de voltar no tempo. Do nada, uma pessoa apareceu atrás dele e o Morlock o reconheceu como sendo um próprio deus. Então, o Morlock pediu para esse deus dar a ele uma magia de voltar no tempo. Em resposta, o deus contou que o Morlock não queria isso, mas sim remover esse peso que ficou na sua consciência. Dito isso, o deus removeu toda a memória do Morlock sobre a filha dele. E era exatamente por isso que o velho não se lembrava de quase nada. E voltando para a atualidade, vemos o Saitou contando que iria ajudar o Morlock a recitar essa tal de magia de parar o tempo. Dessa forma, a galera toda começou a defender o mago até que ele completasse esse... feitiço. E depois de várias cenas de sofrimento e ação bravas, o Morlock finalmente consegue completar a magia, ativando o Zawarudo de uma vez por todas. No entanto, logo após ativar a magia, o Morlock se esquece totalmente o que ele tinha que fazer. Porém, graças a um aviso que o Saitou tinha escrito na mão do mago, o Morlock consegue se lembrar do que ele tinha que fazer e ativa totalmente o seu poder mágico. Por fim, o Morlock usa um ataque mágico e vai perfurando o corpo do monstro trevoso. No entanto, por conta do roteiro, o Morlock acaba acessando as memórias do seu inimigo. E vendo que o cara tinha motivações muito importantes para estar fazendo isso, ele acaba desistindo de matá-los. E quando o tempo volta, ele revela ter feito esse ataque somente pela metade. E a outra metade da sua magia, ele usou para separar os seus inimigos da magia maligna. Ao acordar, o ninja pede para todos perdoarem os ninjas, já que eles só estavam fazendo o que ele pedia. Daí, ao descobrir que o Morlock poderia ser o mago lendário do tempo, o ninja fica aí ansioso para pedir pela ajuda do velho. No entanto, várias espadas aparecem prontas para o perfurar. E logo em seguida, a dupla mais forte da masmorra aparece, revelando que o ninja também tinha atacado eles anteriormente. E por isso, eles queriam vingança. Antes do ninja ser perfurado, um demônio se coloca na frente dele e toma um ataque. Nesse momento, o outro demônio parte para cima do cavaleiro dourado e chama ele de humano imundo. Ao ouvir isso, o cavaleiro revela ser o Lorde Demônico e dá uma bronca no demônio inferior. Porém, o demônio inferior reconhece o Lorde Demônico e diz ser o sobrinho dele. E vendo que o demônio na sua frente se tratava realmente do seu sobrinho e ele estava junto do ninja, o Lorde Demônico, no fim, acabou perdoando o grupo deles. E depois disso tudo, o ninja pede ajuda do Morlock para recuperar a forma da bruxa que ele amava com a magia do tempo. No entanto, o Morlock revela que ele não tinha nenhuma magia de voltar no tempo para fazer tal coisa. E segundo o Morlock, após aquele deus ter conversado com ele, o mesmo revelou que iria meter o pé desse mundo. Ou seja, não tem magia para voltar no tempo e nem vai ter, pois o deus que fazia isso foi-se embora. Nesse momento, o parceiro do Lorde Demônico, que na verdade é o ministro do rei desse reino, revela que existiu uma pessoa com a magia de recuperar a energia vital de alguém. Essa pessoa, no caso, é o rei, mas o ministro não podia contar isso para ninguém. No entanto, para usar essa magia, é preciso usar a energia vital de uma outra pessoa. E bom, como o ninja já estava achando que iria ser enforcado por ter atacado as pessoas da masmorra mesmo, ele resolve usar a vida dele para salvar a bruxa. Porém, ele queria a permissão de toda essa galera que ele fez mal. E mesmo que ele tenha ferrado aí um pouco cada uma dessas pessoas, a galera resolve permitir que ele fizesse isso. Já que se sacrificar por amor seria algo muito bonito, muito belo. No fim, antes de ir embora, um ninja conta que dava para perceber que o Saitou era o mais fraco de todos ali só de olhar. No entanto, segundo o ninja, todos só conseguiram derrotá-lo graças ao auxílio bolado que o Saitou deu a todos. Ele então pergunta se o Saitou era um ninja de alguma região ou algo do tipo. E o Saitou responde dizendo que ele é apenas um simples faz-tudo. Ao ouvir isso, o ninja fica impressionado e se despede de todos. No início do episódio seguinte, é mostrado que o rei ajudou o ninja e que ele não morreu, só perdeu um braço e uma perna. Porém, a bruxa não se lembra mais dele e por causa disso, ele vai ter que conquistar ela novamente. Após isso, vemos que no final, o Saitou não achou o aspirador de pó que ele tanto queria. E deixando isso de lado, ele agradece a todos pela ajuda. Já num barzinho, o Morlock revela que ele tinha invocado o Saitou desse mundo. Isso tudo porque ele tentou usar uma magia proibida e por engano, ele sem querer, spawnou o Saitou. Sabendo disso, a fadinha do grupo pergunta se não teria como ele levar o Saitou de volta para o mundo dele. Mas ao ouvir isso, a Raelza fica irritada e fala que esse grupo só criou reputação após o Saitou ter se juntado a eles. Resumindo, eles são um lixo sem o Saitou. Após falar isso, a Raelza começa a chorar e sai correndo. Mas como nosso protagonista é brabo, ele encontra ela e logo em seguida, ele diz que não pretendia voltar para o seu mundo. Já que lá, ele era um completo inútil. E depois de derrotar um monstrão que tinha atacado eles, o Saitou e a Raelza ficam lá conversando. Logo em seguida, o Morlock aparece e revela que mesmo se ele pudesse levar o Saitou de volta para o mundo dele, o Saitou iria acabar morrendo para o caminhão Kun de qualquer jeito. Ou seja, o cara iria ir para um Sekai de qualquer forma, seja por bem ou seja por mal. No fim, o nosso protagonista diz que eles não precisam se preocupar com isso, pois ele já está super feliz nesse mundo. E ao final desse episódio, um outro monstro ataca o Morlock e envenena o cara. Por causa desse veneno, o véio acaba indo de vasco e perguntando para o homem encarregado de cuidar do corpo dele, a Raelza descobre que um cão selvagem tinha comido uma parte do corpo dele. Daí por estar faltando uma parte do corpo dele, não tinha como eles lançarem uma magia de ressurreição no véio. No túmulo do Morlock, o Saitou diz que não iria desistir e que iria tentar usar uma magia de ressurreição a si mesmo. No entanto, logo em seguida, o Morlock em forma de morto vivo aparece e revela que ele tinha criado uma magia de ressurreição para caso ele morresse. Porém, como ele estava sem uma parte do corpo, ele estava com uma falha de regeneração, e por causa disso, eles teriam que recuperar essa parte do corpo o quanto antes. Parte no corpo essa que no caso era a espada debaixo do cara. Nesse momento, o anão de nome impronunciável apareceu do nada e revelou que como o Morlock tinha muito poder mágico, mesmo que o mastro tivesse sido comido, daria para ele recuperar se eles encontrassem a criatura que comeu o bagulho. Dito isso, Geral partiu para procurar o cão, e numa conversa a sós com o Saitou, o Morlock perguntou se o Saitou não queria se casar com a Raelza. Isso tudo porque o Morlock era basicamente o pai adotivo da Raelza. Sim, o cara cuidou dela desde que ela era uma criancinha órfã. Dito isso, o Morlock revela saber que ele sabe que a Raelza tem sentimentos aí pelo Saitou. E agora que ele não sabe mais se vai conseguir recuperar o seu corpo, ele queria que o Saitou cuidasse da Raelza por ele. Ao ouvir isso, o Saitou aceita ficar com a Raelza e pede a mão dela para o Morlock. Mesmo assim, o Saitou conta que antes dele se declarar para a Raelza, eles teriam que encontrar o corpo do Morlock, e que o sogro dele ainda tinha muito a ser vivido. Do nada, um cachorro louco ataca o Morlock e o Saitou em seguida. Chegando no local, a Raelza e a Fadinha encontram os dois todos ferrados. E tomada de raiva, a Raelza parte para cima do cachorro. Nesse momento, ela toma uma rajada de fogo e fica com o braço em carne viva. No entanto, a força do ódio dela era tão grande que nem mesmo a dor a impediu. E por conta disso, ela meteu a facada no Cão Demoníaco. Daí quando ele pretendia dar o último ataque, um lobo filhote apareceu e ela parou o ataque. Nesse momento, o Cão Demoníaco recuperou a consciência de alguma maneira, e de alguma forma ele pediu para a Raelza acabar com ele. No entanto, ele queria que a Raelza poupasse o seu filhote. Bom, a Raelza acaba aceitando e quando ela estava prestes a atacar o cão, um demônio cabuloso captura ele e tenta puxá-lo de volta para o inferno. No entanto, o Saitou segura o cachorro com uma corda e com um ataque certeiro, a Raelza mata o demônio. Nesse momento, um outro demônio sai do corpo do demônio que a Raelza matou e revela ser um demônio da classe de Rei Demônio. A Raelza então fica para enfrentar o Rei Demônio sozinho, mas não se passam 10 segundos e ela acaba sendo capturada por um dos fios mágicos do demônio. Vendo tudo isso, o Saitou se cansa de ser um estorvo e usa o seu alicate para cortar os fios do demônio. E com seu protagonismo sendo usado no talo, o Saitou consegue cortar os fios. Feito isso, a Raelza acerta um golpe perfeito no demônio. Porém, antes que o demônio pudesse ser morto, ele usa uma magia de gelo e tenta congelar a Raelza. No entanto, o Saitou interfere novamente e é congelado no lugar dela. Nesse momento é mostrado que antes dele ter ajudado a Raelza, o Saitou tinha levado o corpo do Morlock até o corpo do cão demoníaco. Graças a isso, o Morlock fez um contrato com o cão que em troca de recuperar a sua energia mágica, o Morlock teria que cuidar do filhote do cão. Feito isso, antes mesmo que a Raelza fosse finalizada, o Morlock salva ela. E com algumas magias bravas de fogo, ele derrota o Rei Demônio. Assim, ao conversar com o Saitou e com a Raelza, o Morlock revela que agora ele tinha orelha e rabo de lobo. Isso tudo graças ao cão que além de ter devolvido o poder do filhote, deu a própria energia a ele. E agora, o Morlock revela que ele pretende reviver esse cão, já que o filhotinho precisava muito do verdadeiro pai. Porém, do nada, o Morlock toma uma rajada de gelo, e o Rei Demônio mostra ainda estar vivo. No entanto, com o poder do cão demoníaco, o Morlock estava muito mais forte do que nunca. Não só isso, mas o cara ficou até mesmo em uma forma mais nova. Para vencer esse inimigo, o Morlock prende o demônio com umas pedras mágicas e usa sua magia mais poderosa, que consistia na invocação de um meteoro mágico. Porém, mesmo ativando esse Shinra Tensei, o Morlock não consegue derrotar o demônio. E no fim, quem mata o demônio é o Saitou e o filhote de cão lá. Depois disso, o Morlock consegue reviver o cão demoníaco usando toda a sua energia mágica e vital. E isso meio que deu a entender que o velhão iria se sacrificar para salvar o cão. No entanto, no início do episódio seguinte, que no caso é o último episódio desse anime, é mostrado que o Morlock estava completamente vivo. Morreu, mas passa bem. Depois disso, o Saitou resolve conversar com a Raelza. E a sós com ela, o Saitou conta que ele se importava muito com ela. E que nesse momento, ele era a pessoa que queria estar mais próximo a ela, já lançando a chavecada no talo. Logo em seguida, vemos o Morlock sozinho em seu quarto, pensando em um segredo que ele não pretendia contar para ninguém. Esse segredo é que no momento em que ele ficou na nova forma lá contra o demônio, ele de alguma forma virou uma mulher. E naquele momento, observando o rosto do Saitou, a forma feminina do Morlock quase se apaixonou pelo nosso prota. Bizarro. E depois dessa cena aí, vemos o Saitou procurando pela Raelza, até que ele encontrou um corpo estranho na mesa do Morlock. Com esse corpo, o Saitou cria uma mini barreira para a fadinha. E ela já fica toda empolgada para tomar aquele banho quente. Ela tira sua roupa na frente do nosso protagonista e fica sem entender o porquê dele estar com vergonha. Afinal, ele era um humano e ela é uma fada. Não tinha por que ter maldade nisso. Após o banho, a fadinha acaba dormindo na cama do Saitou. E no dia seguinte, o Saitou toma um susto ao ver que ela estava no tamanho de um humano normal. Aproveitando essa forma humana, a fadinha resolve dar um passeio com o nosso prota. Durante o passeio, o Saitou entrega uma peça de roupa e após ela vestir, ele elogia ela, dizendo que ela estava muito bonita com essa roupa. E isso faz a fadinha ficar coradinha e dizer que o Saitou deveria falar essas coisas para a Raelza e não para ela. Do nada, a fadinha bate num figurante. E vendo a aparência fofinha dela, o cara tenta se aproveitar. No entanto, o Saitou interrompe o cara e fala que ele não deveria ter esse tipo de atitude. Obviamente, o cara se irrita com o Saitou e diz que ele sabe muito bem que o Saitou é um fraco e que ele vive rodeado de pessoas fortes. Por isso, ele consegue se sustentar. Daí, quando esse calvo iria dar um soco no Saitou, o nosso protagonista desvia e ainda derruba o cara. Vendo que o Saitou estava ficando mais forte e atraente, a fadinha vai lá e dá mais uma coradinha. E já no dia seguinte, ela acaba voltando à forma de fada dela. E como ela estava meio que apaixonada pelo Saitou, ela dessa vez ficou morrendo de vergonha ao ficar peladinha na frente do cara. Do nada, o anão doido aparece e conta que o copo que o nosso protagonista usou para o banho da fadinha era um item especial que permitia que criaturas pequenas ficassem no tamanho do corpo de um humano. Do nada, o Morlock aparece peladão e para esconder o mastro dele, ele usa o copo mágico. Conclusão, o cara ficou com 10 quilômetros de mastro. Depois disso, o Saitou vai dar uma volta na rua e percebe que ele estava com pouco dinheiro. Obviamente, isso faz ficar muito triste. No entanto, ele ignora isso e vai ajudar uma velhinha que estava com o sapato todo ferrado. Essa velhinha acaba reconhecendo o Saitou como o famoso faz-tudo. E do nada, várias pessoas aparecem para pedir novos favores ao nosso protagonista. Mais tarde, num barzinho, o Saitou conta para o seu grupo que graças a esses favores, ele tinha feito uma boa grana. E que agora, ele pretendia fazer uma loja, igual a que ele trabalhava no mundo anterior. De repente, todos da masmorra aparecem para pedir um favor ao faz-tudo, que no caso é o nosso protagonista. Lá, todos começam uma festinha e o Saitou fica muito feliz por ser tão querido nesse novo mundo. Dessa forma, o anime acaba. Anime bom, anime legal, bonito, 10 metros de mastro. Só faltou o beijinho do Saitou com a garota lá, a Raelza. Por isso, nota 9,5.